Agora a colheita da safra de soja na região sul do estado começou para valer. Os produtores das cidades de Dourados e Ponta Porã foram os que mais enfrentaram dificuldades porque choveu muito na região e como consequência houve o atraso no início da colheita. Segundo a produtora da fazenda Graça de Deus, que fica perto de Ponta Porã, a chuva não só atrapalhou a colheita, como prejudicou também o plantio da soja. A expectativa era começar o plantio da soja dia 20 de setembro e nós só conseguimos iniciar o plantio dia 4 de outubro por conta da falta de chuva. E agora na colheita da soja a gente está atrasado porque estava chovendo muito. Atrapalhou o plantio e a colheita. E devido a esses atrasos no início do plantio, boa parte dos produtores aqui da região sul do estado iniciam a colheita da safra deste ano agora. Mas eles têm pressa, porque o milho segundo a safra tem que ser plantado e há previsão de chuva para os próximos dias. A produtora explica que quanto mais cedo o milho for plantado, menor o risco de perda na produção, pois além da chuva, há até previsão de geada na região sul do estado para o mês de março. A gente corre contra o tempo porque temos vários registros de geada no período da produção do milho, segundo a safra. E a gente zela pelo plantio antes de março, porque antes de março a gente pega um período com menos probabilidade de geada durante a cultura do milho. Então a gente corre contra o tempo para plantar na hora certa e colher na hora certa, sem perdas. Mesmo diante da instabilidade em relação ao clima, tanto a colheita da soja quanto o plantio do milho estão correspondendo às expectativas. Os 470 hectares de soja que foram plantados na fazenda não enfrentaram problemas com ferrugem asiática nem outras doenças. A cultura se estabeleceu exatamente como tinha que ser e passou o ciclo inteiro com regimes de chuvas bons. Então a expectativa é muito boa. E com relação à produção do milho? A produção do milho a gente espera a mesma coisa, até porque a previsão de chuvas é boa para o período, de regime de chuvas normais, então a gente pretende alcançar uma produtividade boa. Kleber Rabelo para o SBA.